Fala pessoal, aqui é o Romeo Nobre do canal Modelista Trazer pra vocês aqui hoje Estreando aí uma forma diferente do canal Um formato novo de vídeo Agora trazendo aqui uma ferramenta importantíssima para o modelismo E que vai melhorar aí pra quem não usa ainda Pra quem já tá fazendo pintura no pincel Vai ser aí um enorme upgrade na qualidade do trabalho Pra quem já usa e tá usando um aerógrafo mais simples Com certeza vai sentir aí uma enorme diferença Como foi o meu caso, eu tinha um aerógrafo bem mais simples Acabei comprando esse aerógrafo novo E já vi que realmente foi uma enorme diferença aqui no restato final do trabalho Mas antes de mostrar aí o material Deixa o like lá no vídeo Dá essa força pro canal Se inscreve no canal E solta o rasante Beleza, então vamos lá Depois do rasante aí Da abertura do canal Modelista E pra quem não sabe Esse rasante aí é um É um Mirage 2000 Da Fábio aí Que consegui captar no vídeo Uma passagem baixa dele E aí eu consegui captar esse áudio aí Do rasante do nosso Mirage 2000C Do número 20 de defesa aérea Mas não Chega de papo Vamos lá Vamos lá O aerógrafo Que eu já tô falando É o Sparmax Sparmax modelo SP35 É um aerógrafo 03 Ele é muito bom esse aerógrafo Eu adorei E é interessante assim Ele vem com algumas coisas bem legais Na caixinha dele Ele vem com... Ele é duplação Só que ele vem com a válvula Você pode trocar a válvula dele Do... A válvula do aerógrafo Quando você encaixa a mangueira E ele vira um aerógrafo de ação simples Eu particularmente não gosto Prefiro ação dupla Então eu nunca nem sequer desconectei O adaptador O que é muito, muito legal E pra quem gosta de ação simples E gosta de alternar entre ação simples E ação dupla Esse aerógrafo você consegue fazer isso Ele tem uma... Tem um detalhe dele que eu não gostei muito Foi a capacidade do reservatório de tinta O reservatório de tinta dele é apenas pra 2ml Então... Não achei isso tão legal Achei que poderia ser um pouco maior Tem um modelo maior Que é o... Acho que o SP20, eu acho Eu não posso afirmar com certeza Porque eu não peguei Esse é o SP20 Mas tem um modelo da Sparmax Que ele tem um reservatório maior Acho que 4ml Só coisa assim Que já facilita bastante Se você vai montar aí um kit Não pra 32 Um Phantom, por exemplo Que é um avião enorme Você vai ter problema aí Porque você vai ter que estar colocando tinta Toda hora no reservatório Porque... Não vai Embora ele é bastante econômico Se você dosar legal o dedo Ele é bastante econômico Um aerógrafo muito fácil de... De... Desmontar, né? Desmontar Você vê que tem um kit aqui assim Muito bonito Né? Neles Que vem Você pode... Poder guardar no seu armário Pra você terminar de trabalhar É... Como qualquer aerógrafo Seja ele do mais simples Até o... Mais avançado Não tem... Não tem... Não tem magia Você vai ter que usar o aerógrafo E logo na sequência Terminou o aerógrafo Limpa o aerógrafo Né? Porque senão vai entupir Você pode ter aí um aerógrafo de cem Ou mil reais Que você vai ter problema com o entupimento É... Outra coisa bem legal nele também É que... Ele vem com duas... Dois bicos, né? Ele vem com uma... Com a coroa Que é essa daqui que eu vou mostrar já já E vem com essa redondinha Toda fechadinha Eu particularmente prefiro essa fechada Porque... É mais fácil de fazer lá Uma retrolavagem É bem mais fácil Essa daqui... Suja tudo É horrível Não... Não gostei Mas enfim Chega de papo Vamos desmontar o aerógrafo É muito fácil desmontar o aerógrafo Né? Não tem mistério Não tem o que fazer É muito, muito, muito tranquilo Né? É o aerógrafo Esse é o que acontece para o Max É... Tô muito satisfeito com ele Ele... É muito fácil desmontar É muito fácil de operar E... Montar, desmontar É tudo muito rápido E... É isso aí Chega de papo Vamos desmontar aqui Nossa aerógrafo É... É isso aí É... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Até o próximo vídeo, valeu!